O mais que eu pense que eu sinta, eu fale, descenda uma coisa, vou me dizer O mais que o mundo me volta, tem todo o sol, vem a lua, vou me dizer A noite passará, você veio me ver A noite passará, eu sonhei com você A noite passará, você veio me ver A noite passará, eu sonhei com você Quando o ar encosto, o céu estampado, vem linda que eu possa adorrecer Usar-me de novo nessa madrugada, ela resolve aparecer A noite passará, você veio me ver A noite passará, eu sonhei com você A noite passará, você veio me ver A noite passará, você veio me ver A noite passará, você veio me ver A noite passará, eu sonhei com você A noite passará, você veio me ver